Oi pessoal, meu nome é Ana Clara, eu faço um programa só no Telecine Touch. Estou aqui para recomendar para vocês o filme A Fera, que na verdade é a clássica história Bela e a Fera, contada nos tempos de hoje, voltada para o filme dos jovens. Nos tempos para cá, Hollywood tem feito muito isso, recriar clássicos infantis com a pegada mais adulta. Branca de Neve e o Caçador e o ainda não lançado Malévola com Angelina Jolie são alguns exemplos. Destaque para Neil Patrick Harris, do seriado How I Met Your Mother, a ex-high school musical Vanessa Hutchins e Mary Kate Olsen, que dão tempo da parceria com sua irmã gêmea, Ashley, e da vida emblemática Kendra. Não perca a Fera na nossa programação ou em qualquer momento no Telecine Play.